Atenção senhores passageiros do voo 2006 Última chamada para o desfile da Gaviões da Fiel Embarque imediato 5, 4, 3, 2, 1 Alô Fiel! A Gaviões está aí! Saudações corintiana! Sou anjo, gavião Nas asas da imaginação Eu quero paz, olho pro céu E peço a bênção de São Jorge pra Fiel Sou anjo, gavião Nas asas da imaginação Eu quero paz, olho pro céu E peço a bênção de São Jorge pra Fiel Aí eu vi, vi num sonho de criança Meu pensamento flutuar Abraçado lá de estrelas Eu me senti mais leve que o ar E também a passarola É pra viola Eu tô feliz e vou cantar Vamos lá! Lá vem o trem Lá vai balão Santos Dumont 14 bis Glórias para o meu país Bonjo, Mon Amor, Paris Lá vem o trem Lá vai balão Lá vai balão Santos Dumont Lá está com a minha cidade 15 quis Glória para o meu país organise no nosso score A gente Que os formosedom Volto à realidade, mas que saudade de ganhar o carnaval Tô dentro da pista, eu quero voar Aperte o cinto, vamos decolar Amor em teus braços e apaixonar Eu fico louco só de imaginar Tô dentro da pista, eu quero voar Aperte o cinto, vamos decolar Amor em teus braços e apaixonar Eu fico louco só de imaginar Oh anjo, oh anjo, caminhão Nas asas da imaginação, eu quero mais Olho pro céu e peço a bênção de São Jorge pra Fiel Oh anjo, caminhão Nas asas da imaginação Eu quero mais Olho pro céu e peço a bênção de São Jorge pra Fiel Aí eu vi, vi num sonho de criança Alofantismo, cura patucada Vamos lá, vamos lá, Zé Ripa Vamos lá, Zé Ripa Abraçar com as estrelas Eu me senti mais leve que o ar E também a passarola E também a passarola É com a viola, sou feliz e vou cantar Lá, Zé Ripa 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 Glória para o teu país Brasil Brasil Lá, Zé Ripa Lá, Zé Ripa Lá, Zé Ripa Amor em teus braços Me apaixonar Eu quero me apaixonar Lá, Zé Ripa 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 Mais uma vez Muito obrigado, Robão Muito obrigado de coração Eu quero que você vá Maravilhoso Não acabou Ei, não acabou E ainda mais acabará Você não pode aguentar Nossa corrente não será queirada O mundo pode focar Oh, 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 oh Te vão E se estremecendo Toda que bancar Já, vi, hoje, que é É, o futuro tá garantido Alô, nação corintiana Sacode, sacode Eu renasci Já sacudi a poeira Voltar a volta por cima Então cair na zoeira Eu renasci Já sacudi a poeira Voltar a volta por cima Então cair na zoeira Vim, em busca da felicidade Com humildade Com humildade agora, hein Com humildade e devoção Eu sou fiel Criador e criatura Eu sou arte e cultura Vim das trevas pra brilhar Sou o gavião Porta-voz de um ideal Eu sou o jovem padroeiro Faz o bem vencer Faz o bem vencer o mal Liberdade Liberdade, liberdade Hoje sou o centro do universo Naveguei nos sete mares Conheci vários lugares Me apaixonei, meu bem Deixei a tristeza toda de lado Só que chorei, é passado Lembrei Agora feliz O meu sonho é dourado Sorrindo contigo, abraçado Levantei Afinal, é carnaval Já é tempo de folia Amor, vou te beijar Até o raiar do dia Afinal, é carnaval Já é tempo de folia Vamos chegar juntinho Amor, vou te beijar Até o raiar do dia Eu renasci Eu renasci Já sacudi a poeira Voltar a volta de cima Então caí na zoeira Eu renasci Já sacudi a poeira Voltar a volta de cima Então caí na zoeira Vim Buscar da felicidade Humildade e devoção Eu sou fiel Criador e criatura Eu sou raça e doutora Vim das trevas pra brilhar Eu sou campeão Mostra a voz de um ideal Eu sou o vale para o rei Mas o bem vencer o mal Liberdade Liberdade, liberdade Hoje sou o centro do universo Viaja com a gente Naveguei nos sete mares Foi esse vários lugares Me apaixonei, meu bem E cheguei a festa toda de lado Só que chorei é passado E aí, o que que tem? Lembrei Vamos nós, vamos nós Agora feliz o meu sonho é dourado Sorrindo contigo, abraçado Levantei Afinal É carnaval Já é tempo de folia Amor, não te beijar Eu vou, eu vou Até o ganha do dia Afinal Afinal É carnaval Vem com a gente, vamos lá Já é tempo de folia Amor, amor Amor, não te beijar Até o ganha do dia Afinal Afinal É carnaval Já é tempo de folia Amor, não te beijar Eu vou Até o ganha do dia Afinal É carnaval Já é tempo de folia Amor, não te beijar Mas na cifra de novo Até o ganha do dia Tchau Isto é o nosso samba Muita paz No clima No clima Rio de Janeiro Samba de noel Terra da garoa Donirão O meu estrela Eu sou o rei Dessa funia Pra delírio da fiel Pra delírio da fiel Rio de Janeiro Samba de noel Terra da garoa Donirão O meu estrela Eu sou o rei Dessa funia Pra delírio da fiel Meu sonho Meu sonho Já virou realidade Eu plantei felicidade Nesse chão Que lindo Que lindo Entre o deusas encantadas Nessa terra abençoada Eu tenho orgulho De ser gabião Amor, amor Amor, tento te conhecer Muito prazer Vou mergulhar nessa viagem No teu folclore Tua folclore Tua dança Tua fauna Tua fé Marajó Parentins Os mistérios Da floresta Viva Viva O Maranhão Salve a miscigenação O Chachado O Chachado O Gorro e o Baião Bahia Bahia Divina dança O Sorixás Tua magia Contagia o nosso ar O sol O céu Bahia, Bahia, divina dança dos orixás Tua magia contagia o nosso ar, o sol, o céu, o mar De repente, de repente me vim navegante Num cortejo no sul fascinante É, custa a Europa, na cultura e tradição Fui à festa do divino, oh, Linares Gerais Brasil, 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 meu grande amor Te amo demais, lá vim o Rio de Janeiro Samba de Noé, terra da galo Eu sou o rei dessa folia Pra delírio da fiel Meu sonho já virou realidade Eu plantei felicidade nesse chão Vamos chegar juntinho, velho, aguarda Que lindo, sinto deusas encantadas Nessa terra abençoada Eu tenho orgulho de ser gabião Amor, amor Amor, eu tenho que te conhecer Muito prazer, vou ter mulher nessa viagem Eu já forrroi No teu folclore, tua dança Tua fauna, tua fé Marajó, Marindim Os mistérios da moresta Viva o Maranhão Salve a miscigenação O chachá, o chachá, o borrói O baião Bahia 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 Viva a dança O sonho já Tua magia contagia o nosso ar O sol, o céu, o mar Bahia 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 Viva a dança O sonho já Tua magia contagia o nosso ar O sol, o céu, o mar De repente, de repente me vim navegante Um cortejo no sul fascinante Écos da Europa Na cultura e tradição Foi a festa do divino Oh, Minas Gerais Brasil, Brasil, Brasil Meu grande amor Que eu amo demais Rio de Janeiro Alô, beija-flor Tamba de Noé Alô, Portela Terra da garoa Do rio Essa é a homenagem da Gavião e da Fiel Um beijo do céu Eu sou o rei Nessa folia Pra delírio da Fiel A delírio da Fiel Rio de Janeiro Salve todas as escolas de samba de São Paulo Terra da garoa É a cultura brasileira em primeiro lugar Eu sou o rei Eu sou o rei A gente não será quebrada E o grito Um grito forte ecoou Que beleza Estremecendo toda arquibancada Um grito forte ecoou Estremecendo toda arquibancada Tanto tempo se iniciar Tanto tempo se passar Eles não sabem O que é ser gavião O que é ser gavião Que bom Vocês Aqui vamos Boa bem alto O meu pensamento Eu sou Eu sou, eu sou, sou Corinthians a cada momento Eu sou Corinthians, Corinthians Ninguém vai nos separar Que bobo, ai que bobo, voa bem alto o meu pensamento Eu sou, eu sou, eu sou, sou Corinthians a cada momento Eu sou Corinthians, Corinthians Ninguém vai nos separar A caminhão, a caminhão, a caminhão Mas não acabou Nem jamais acabará Você pode acreditar Nossa corrente não será que vocês Um grito forte, quero ouvir Que lindo, estremecendo plantar Que pra acabar agora Um grito forte, é cuão Estremecendo Toda que bancada A caminhão, a caminhão, a caminhão Do coração, que legal É o país Menino vai mudar E a felicidade é de brilhar É hora da virada Alô, Frito Júnior Alô, Marina Godoy Segura Maurício com o blues Alô, César Flávio Olha como a caminhão tem bonita aí Menino vai mudar E a felicidade é de brilhar Eu sou caminhão, sou caminhão Eu sou, eu sou Do tabuleiro da vida Sou fiel ao ideal É cheque, mate Sou na área carnaval Sou caminhão, sou bem Do tabuleiro da vida Sou fiel ao ideal É cheque, mate Sou na área carnaval Talvez, talvez Preciso em mil e uma noites pra contar Ô, doutor Miguel Fazendo o quê? Trazendo poesia Fazendo poesia Fazendo poesia Fazendo poesia Fazendo poesia Vamos assistir a moça O que quer pra mim O que quer pra mim O jogo é do beijo E cantou o velho humor Vai! Vem no âmbar O meu cantor tem no âmbar Sem novidade Vem jogar o chaculamba Vem no âmbar Pois vem no âmbar O meu cantor tem no âmbar Sem novidade Vem jogar o chaculamba Vai na dança Na dança das pedras Tem que eu lutando pra sobreviver Outro é feliz E em seu cavalo alado Sempre mal intencionado E aqui tem É a raia do poder Eu quero Quero o meu Brasil Jogo do Lindo E o povo dando um cheque na corrupção Um cheque na infunidade A bateria sacudiu na multidão É hora da virar Vem amor Tenho fé e esperança No coração Que legal Meu país Menino vai mudar E a felicidade É a raia do brilhar É hora da virar Vem amor Tenho fé e esperança No coração Que legal Meu país Menino vai mudar E a felicidade É a raia do brilhar Eu sou o caminhão Sou o caminhão Sou o rei Eu sou Eu sou No tabuleiro da vida Sou fiel ao ideal É cheque mate Agora quero ver Nossa bateria Sou caminhão Sou o rei Eu sou Eu sou No tabuleiro da vida Sou fiel ao ideal É cheque mate Dona Ana Carla Boris Talvez Talvez Precise mil e uma noites Pra gozar No oriente O vento Leva o meu cantar Prazer do poesia Paixões Paixões Ou vozes de amor Tem muito Que quer pra mim Que quer pra mim Que eu me envolvente E cantou o velho mundo Tem Luanda O meu cantor tem Luanda Tem novidade O feijão caro chaturanda Pois tem Luanda O meu cantor tem Luanda Tem novidade O feijão caro chaturanda Na dança das pedras Tem que eu montando Pra só pra viver Quando eu queria Que esse eu tava ao lado Sempre mal intencionado É a rainha do poder Eu quero Quero o meu vazio Jogando limpo Eu vou lutando O chefe da corrupção O chefe da impunidade É a bateria Saco Saco É hora da minha Em amor Tem o pé E esperança De um coração Que legal O meu país E o menino vai mudar E a felicidade a te brilhar Eu sou caminhão Sou caminhão Sou rei Eu sou Eu sou No tabuleiro da vida Sou fiel ao ideal É chefe do arte Tô na área carnaval É chefe do arte Tô na área carnaval Talvez Talvez Tô na área carnaval Tô na área carnaval Eu sou caminhão Eu sou caminhão Eu sou caminhão Sempre mal e meu Eu sou caminhão Eu sou caminhão Eu sou caminhão Eu sou caminhão Quero o meu Brasil Jogando limpo O povo dano Chefe da corrupção O chefe da impunidade Eu sou caminhão Eu sou caminhão Eu sou caminhão Eu sou caminhão É hora da virada Eu sou caminhão Sou caminhão Sou rei Eu sou No tabuleiro da vida Sou fiel ao ideal É chefe do arte Tô na área carnaval Eu sou caminhão Sou caminhão Sou rei Eu sou No tabuleiro da vida Sou fiel ao ideal É chefe do arte Tô na área carnaval Talvez Talvez Preciso de mil e uma noites Pra voltar Do oriente O vento É o meu cantar Pra ser com poesia Mas show O que consistia Mou sem fim O jogo é envolvente Enfim Que encantou o velho mundo Temo ama O mercado temo ama Sem novidade Beijou caro chato Foi temo ama O mercado tem moamba Tem novidade Feijão caro chato Na dançada Que beleza Sacode minha bateria E em seu cabal alado Sempre mal intencionado É a rainha do poder É o meu Brasil Jogando rio Eu vou mudando o cheque Na corrupção O cheque na impunidade É a bateria Sacude na multidão É hora da virada Vem amor Vem o pé e esperança No coração Que legal O meu país Menino vai mudar E a felicidade É a vida É hora da virada Vem o amor Vem o pé e esperança No coração Que legal O meu país Menino vai mudar E a felicidade É a felicidade A de brilhar Eu sou caminhão Sou caminhão Sou rei Eu sou Eu sou No tabuleiro da vida Eu sou Sou fiel ao ideal Eu sou o cheque Toda hora É a cara na mão E talvez Talvez Decide mil e uma noite Pra voltar No oriente O vento Leva o meu cantar Trazendo Florecia Paixão Româncias De amor Sem fim O jogo É igualmente Enfim E cantou O velho Tem moamba O meca Tem moamba Sem novidade Vem jogar o chaturanga Mas tem moamba O meca Tem moamba Sem novidade Vem jogar o chaturanga Vai na dança Pra dançar Nas pelas Tem viologando Pra sobreviver Outro FM E esse é o cavalo ao lado Sempre mal intencionado Salve o baranhão Vem no bar meu boi Reisado e barujada Tem gaviões Sacudindo a arquibancada Sacode! Sacode! Vem no bar meu boi Reisado e barujada Tem gaviões Sacudindo a arquibancada Salve! Salve o guerreiro da fé Cavaleiro guardião Essa é a história do Brasil Espada se levanta contra o mal Sobre avião Tenho garra, vou à luta Conquista meu ideal Repete! Sobre avião Tenho garra, vou à luta Conquista meu ideal Quando O nobre e valente partiu Partiu, partiu Outra nação Eu que tenho Do seu dono que apostou Surde uma crença no povo Clamando sua volta Uma manhã encoberta Nas ondas do mar Na esperança Se o rei irá voltar E vivo o rei dão João De festa é a aclamação Acreditavam Ser o dono Sebastião E vivo o rei dão João Que restaurou seu país Do seu império Fez o povo mais feliz E vivo o rei dão João É festa é a aclamação Acreditavam Ser o dono Sebastião E vivo o rei dão João Que restaurou seu país Do seu império Fez o povo mais feliz Ai, a busca A busca pelo pito continua E se espanhou pelo nordeste do Brasil Viaja com a gente Por favor Da novo Serra do roteador Pedra bonita Quanto sofrimento e dor Na praia Praia dos tensões do Maranhão Vem reviver a lenda da ressurreição E desde o limiar da nossa história O sacrifício do toro se fez tradição E hoje E hoje Houve o céu iluminado É que tem A estrela Do toro mesmo encantado Tem no mar, meu boi Reisado e barujada Tem gaviões Sacudindo a de bancada Tem no mar, meu boi Reisado e barujada Tem gaviões Sacudindo a de bancada Salve Salve o guerreiro da fé Cavaleiro, quadrião A espada se levanta contra o mal Sou gavião Tenho carga, boa luta Conquistar meu ideal Sou gavião Tenho carga, boa luta Conquistar meu ideal Quando O nobre e valente partiu Partiu Outra nação O que é que tem? Do seu tronco e a poção Surge uma crença no povo Clamando sua volta Numa manhã encoberta Nas ondas do mar Na esperança Que o rei irá voltar E vivo o rei Dão João É festa e a aclamação Acreditavam ser o Dom Sebastião E vivo o rei Dão João Que restaurou seu país No seu império Eis o povo mais feliz E vivo o rei Dão João É festa e a aclamação Acreditavam ser o Dom Sebastião E vivo o rei Dão João Que restaurou seu país No seu império Eis o povo mais feliz A busca pelo risco continua E separou pelo motete do Brasil Vem no turco Anul, canato roteador Pedra bonita Quanto sofrimento e dor Na praia Praia dos lençóis No Maranhão Vem reviver a lenda Da ressurreição Quanta beleza Vem de um limiar Na nossa história O sacrifício Do coro se fez tradição E hoje E hoje Sobre o céu iluminado E aqui tem Brilha a estrela O toro negro encantado Tem um bar Meu amor Feitado e barulhada Tem caminhões Só curtindo aqui bancada Tem bumbar meu boi Feitado e barulhada Tem caminhões Só curtindo aqui bancada Bicampeão É festa! É festa! Uma década de glórias! Me dê a mão Me dê a mão Me abraça Viaja comigo pro céu E aqui eu sou! O navião Levando a taça Com muito orgulho Pra delírio da fé Me dê a mão Me dê a mão Me abraça Viaja comigo pro céu Vem com a gente Pobão! O navião Levando a taça Com muito orgulho Pra delírio da fé Um brinde Um brinde ao chubileu de prata Tchim-tchim Ouvindo a massa Pra comemorar Eu Escolhe um brinde Na galera Tem cor de fera Para delirar Eu Eu Escolhe um brinde Na galera Tem cor de fera Para delirar E hoje Hoje sou criança Encontrado de brinquedo e fantasia Na minha lembrança Sonhei de orar E brinquei de poesia Vou te levar Eu vou No infinito Vou te deixar no cheiro mais bonito Ai que gostoso amor Ai que saudade Te amo Te amo de verdade Vou te levar Vou te levar Eu vou No infinito Vou te deixar no cheiro mais bonito Ai que gostoso Ai que gostoso amor Ai que saudade Ai meu bem Te amo Te amo de verdade Ai maravilhas Hadas e rainhas Meus erros Na minha história Beleza O que é bom pra sempre Na ginga Fica gravado na memória Fica gravado na memória Fica gravado na memória Fica gravado na memória Abre o teu sorriso É cada mal No reino liso Vou cargalhar Quero alegria Lá para a alma Com o som da bateria Me dê a mão Me dê a mão Me abraça Viaja 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 comigo pro céu Sou caminhão Levanto a abraça Como um portulho pra delírio Vem ao céu Um brinde Um brinde Azul e leu de prata Tchim, tchim Com o rio a massa Pra comemorar Tchim, tchim Viz pote um brinde Ou na galera Vem pote veras Para delirar Tchim, tchim Viz pote um brinde Ou na galera Vem pote veras Para delirar Oi hoje Hoje sou criança Vem quem cantava de brinquedo e fantasma Vamos recordar! Na minha lembrança Com quem donado me brinquei de poesia Eu vou te levar Vou te levar Eu vou No infinito Vou te deixar bonito Mais bonito Vai que gostoso Vai que gostoso Ai que saudade Corinthians Te amo Te amo de verdade Eu vou te levar Vou te levar Eu vou No infinito Vou te deixar bonito Mais bonito Vai que gostoso A cor Ai que saudade Corinthians Te amo Te amo de verdade Maravilhas Fadas e galinhas Eu eroro A história O que é bom pra sempre Me encarar no ar Na memória Me errou Alequim Colomina Todo mundo quer sambar Sem roscar Na serpentina Olha pra mim Abre o teu sorriso É carnaval O rei do rito Vou cargalhar Quer alegria Lavar a alma Com o som da bateria Olha pra mim Abre o teu sorriso É carnaval O rei do rito Tira onda porrão Tira onda Vou cargalhar Quer alegria Lavar a alma Com o som da bateria A tua bateria É show É show É show É show O que é bom pra sempre Repia a bateria, sou, nada aviões eu sou, Corinthians joga eu vou, e ninguém vai me segurar. De norte, sul, norte, sul, leste, oeste, ai amor, faço o meu sinal da cruz, e na avenida a imagem de São Jorge me ilumina, e enche os campeões de luz, de luz, de luz, norte, sul, leste, oeste, ai amor, faço o meu sinal da cruz, e na avenida a imagem de São Jorge me ilumina, e enche os campeões de luz da paixão, da paixão. Pela magia me fiz aprendiz, consulto os astros para ser feliz, nesta São Paulo aquariana, de andar, já me cansei pra ter a condução, trabalho, estudo, um lugar fora de mão, um dia quero ser bacana, pra poder sambar. Pela magia me fez sai, cair na zoeira, e depois do carnaval, falar tudo que é nada, cachoeira. Defender o meu arroz Educar uma criança para não prender depois Defender o meu arroz Educar uma criança para não prender depois E a mão com a cigana Simpatia, salve a baiana E o meu corpo arregado de emoção Dedico a minha vida, eu consigo E a mão, minha mão Com a cigana Simpatia, salve a baiana E o meu corpo arregado de emoção Dedico a nação corintiana De norte e sul, norte e sul, leste e oeste Ai amor, faço o meu sinal da cruz E na menina, a imagem de São Jorge me ilumina E enche os campeões de luz, de luz, de luz Norte e sul, leste e oeste Ai amor, faço o meu sinal da cruz E na menina, a imagem de São Jorge me ilumina E enche os campeões de luz, da paixão Da paixão Pela magia me fiz aprendiz Consulto os astros para ser feliz Nesta São Paulo aquariana De andar, já me cansei Cadê a condução? Trabalho e estudo num lugar fora de mão Um dia quero ser bacana Pra poder sambar Cair na zoeira E depois ficar na mão Pra amar tudo que é má Cachoeira Defender o meu amor Educar uma criança Para não prender depois A criança e esperança do amanhã Defender o meu amor Educar uma criança Para não prender depois E a mão Com a cingana Simpatia Salve a baiana E o meu bom Carregado de emoção De mão Dedito a nação corintiana E a mão Com a cingana Simpatia Salve a baiana E o meu bom Carregado de emoção Dedito a nação corintiana Que é norte e sul Norte e sul, deste e oeste Ai amor Faço o meu sinal da cruz E na avenida A imagem de São Jorge Ilumina E enche os gavion de luz De luz, de luz Norte e sul, deste e oeste Ai amor Faço o meu sinal da cruz E na avenida A imagem de São Jorge Ilumina E enche os gavion de luz Da paixão Da paixão Pela magia me fiz aprendiz Conço dos astros para ser feliz Nesta São Paulo aquariana De andar Já me cansei, cadê a condução? Gardei! Trabalho e estudo com lugar fora de mão Um dia quero ser bacana Pra poder salvar Vai que lindo! Vai que lindo! Carri na coelha E me engano o carnaval Lavar tudo que é mal na caixueira Defender o meu arroz Dedular uma criança Para caminhar depois Defender o meu arroz Alô, nação alvinegra Canta, 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 gaviões! É, meu santo é forte, não adianta me ficar Sou gavião e você pode acreditar E não aceito traição E o veneno da serpente Eu transformo em semente É o tabaco em plantação divina É, tua santa, com dores Seu fio com seus sabores Café e café em Paris A nobreza aspirava E ficava mais feliz Agora que eu vou Vou, vou pra Bahia Acende a chama No terreno de aiá Foi de aiá É a força da magia Que me arrepia e se espalha pelo ar Eu vou, eu vou, eu vou Vou, vou pra Bahia Acende a chama No terreno de aiá Foi de aiá É a força da magia Que me arrepia e se espalha pelo ar Sarabá, sarabá, sarabá Salve o santo guerreiro E uma bela pra saudar Meu São Jorge Padroeiro Sarabá, sarabá Salve o santo guerreiro E uma bela pra saudar Meu São Jorge Padroeiro Alô mulher, 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 mulher Quem te viu e quem te vê O que embaça se perdeu virou com massa Liberdade, liberdade pra você É um raro prazer, sabor de emoção Mas não há luz e que faz mal no coração É um raro prazer, sabor de emoção Mas não há luz e que faz mal no coração Meu santo é forte, adianta me ligar Sou campeão e você pode acreditar E não aceito traição E o veneno? E o veneno da serpente Eu transformo em sermente Eu tava com a fantação É uma santa É uma santa É uma santa Seduziu com seus amores Tá bonito, Sasson Na fé e na fé em Paris A não desaspirava E ficava mais bem Ora, meu amor Vou pra Bahia Acende a chama No terreiro de aia Hoje, aia É a força da magia Que me arrepia e se espalha pelo ar Eu vou, eu vou Vou pra Bahia Acende a chama Acende a chama No terreiro de aia É a força da magia Que me arrepia e se espalha pelo ar Sarapá, sarapá Salve o santo guerreiro E uma velha pra saudar Eu sou o Jorge Padreiro Sarapá, sarapá Salve o santo guerreiro E uma velha pra saudar Eu sou o Jorge Padreiro Alô, mulher Mulher, mulher, mulher Quem te vive, quem te vê Alô, alô Por quem passa Se perdeu, eu faço Liberdade Liberdade pra você É um raro prazer É um raro prazer Sabor de emoção Mas não há música E faz mal do coração É um raro prazer Sabor de emoção Mas não há música E faz mal do coração E pro pulmão É Meu santo é forte Não adianta me brincar Sou campeão Você pode acreditar E não aceito traição Viu o veneno da serpente Eu transformo em semente Acabava em plantação É uma santa É uma santa Por dois Seduziu com seus sabores Da terra e da terra em Paris A noventa girava E ficava mais feliz Agora que eu vou 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 pra Bahia E acende a chama No terreno É a força da magia Que me arrepia E se espalha pelo ar Eu vou 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 pra Bahia Acende a chama No terreno É a força da magia Que me arrepia E se espalha pelo ar Sarava, sarava Salve o santo guerreiro E uma bela pra saudar Eu sou Jorge Padroeiro Sarava, sarava Salve o santo guerreiro E uma bela pra saudar Eu sou Jorge Padroeiro Arrasou minha bateria Arrasou minha bateria Alô minha gabiões Alô minha gabiões da minha querida Sacode, sacode, sacode essa galera A lua A lua girou lá no céu O homem se proclamou Se proclamou Tirou a guerra da memória O papo fez história Em uma nova era de amor A lua A lua A lua girou lá no céu O homem se proclamou Se proclamou Tirou a guerra da memória O papo fez história Em uma nova era de amor Uma nave Uma nave encantada Vem trazer pra essa galera Imagens construídas numa tela Um país com mais justiça E uma vida mais bela Capiões tomando a festa Numa eterna euforia Vasta a noite um novo dia E novamente explora a emoção Sou campeão O mundo não vai acabar Vou delirar De prazer, de prazer Quem me perderá Quando o fim te virar Quero estar com você O mundo O mundo não vai acabar Vou delirar De prazer, de prazer Quem me perderá Quando o fim te virar Quero estar com você Mas hoje Hoje Até que ilogia É você, a economia Nessa odia de final E por é Chamou pelo celular Vem brincar Ago mandou convidar Mas O sambista de verdade Nem toda modernidade A sua alegria tirou A sua alegria tirou O sambista de verdade Nem toda modernidade Que balanço A sua alegria tirou A lua A lua A lua tirou Lá no céu O homem se programou Se programou Tirou a terra da memória Sou louco a pouco A lua A lua A lua A lua tirou Lá no céu O homem se programou Tirou a terra da memória Sou louco pela gaviote Em uma nova era de amor Uma nave Uma nave encantada Vem trazer pra essa galera Imagens construídas na tela Um país como a justiça E uma vida mais bela Canta, gaviões Gaviões Tomando a festa Numa eterna É a honoria Fata-lou Do novo dia E novamente Explora a emoção Sou gavião O mundo não vai acabar Que maravilha Minhas carona De prazer Maravilha Maravilha Quem me perderá Todo fim seguirá Quero estar com você O mundo O mundo não vai acabar Vou terminar De prazer De prazer Quem me perderá Todo fim seguirá Quero estar com você Mas hoje Hoje Até que hoje O dia É a canção 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 Nessa rogia Divinal Eu vou é Chamo pelo celular Vem brincar Para o motor Convidar Mas O zampista De verdade Nem toda Modernidade A sua alegria Girou Mas O zampista De verdade Nem toda Modernidade A sua alegria Girou A lua A lua Girou Lá O céu O homem Se programou Se programou Girou A terra Da Fora Opa O povo Fez História Em uma nova Era de amor A lua A lua Tirou Lá O céu O homem Se programou Se programou Tirou A terra Da Fora Opa O povo Fez História Em uma nova Era de amor Uma nova Uma nova Enquidada Vem trazer Avança A galera Imagens Construídas Em uma tela O país Mais justiça E uma vida Mais bela Gabiões Tomando a festa Numa eterna Eu moria Fata a noite Um novo dia E novamente Explora a emoção Eu sou campeão O mundo não vai acabar Poder irá De prazer De prazer Quem me perderá Quando quem te virar Quero estar com você O mundo O mundo não vai acabar Poder irá De prazer De prazer Quem me perderá Quando quem te virar Quero estar com você Meu time joga Volar 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 Balançar Balançar De prazer De prazer Amor Amor Tu podes crer Eu sou corintiano Até morrer Amor 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 Tu podes crer Eu sou corintiano Até morrer Sempre corintiano Sempre corintiano Se essa amor Se for Se for Eu gostava Enfrentava Sem parar Milhão de flores No cenário Se ilumina De volta Serpentina Com o amor Desfilar Mundo de amores Diferenças sociais Palco de atores Vamos só correndo atrás Olha Não tem não estressa Malheira na pressa Te amo Demais Demais Olha Não tem não estressa Malheira na pressa Te amo Demais A luz Luz da vida Criança Vivendo em família Sem ter que fugir 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 Largando a calçada É tudo ou nada Voltando a sorrir Eu quero ver Essa cidade acontecer Eu quero muito Livrar e prazer Quero a saudade Muita paz Felicidade Ai meu amor Abraçadinho com você Oito horas Trofos nessa tenda Quando sobe o gordo da lama Minha terra da garoa O universo de emoção Paquera, samba Alô, paixão Em cada esquina Sempre tem um gavião Paquera, paquera Paquera, samba Alô, paixão Em cada esquina Sempre tem um gavião Meu Deus do céu Se essa rua fosse minha Ah, se fosse minha A irmã da minha Estava sem parar Milhões de flores Um cenário se ilumina De qualquer ser pedido Eu sou fiel, vou desfilar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Se essa rua fosse minha Ah, se fosse Ah, se fosse Ah, se fosse Vamos só correndo atrás Olha, meu Deus do céu Não tem meu excesso Malheira na pressa Te amo demais Luz Cruz da vida, criança Vivendo em família Sem ter que fugir Fugir, fugir Largando a calçada É tudo ou nada Voltando a sorrir Eu quero ver Eu quero ver essa cidade acontecer Eu quero muita alegria e prazer Quero saudade Muita paz, felicidade Ai, meu amor Abraçadinho com você Foi fantástico nessa terra Quando sobe Quanto a lama Minha terra da maroa O universo de Deus Baquera Baquera Baquera, samba Alô, paixão Em cada esquina Sempre tem um gabião Alô, paixão Alô, paixão Baquera, samba Alô, paixão Em cada esquina Sempre tem um gabião Meu Deus do céu Se essa rua fosse minha A outra dava E tentava sem parar Milhões de flores Os cenários iluminam De qualquer serpente Nação que algo que se dá Meu Deus do céu Se essa rua fosse minha A outra dava E tentava sem parar Milhões de flores Os cenários iluminam De qualquer serpente Nação que algo que se dá Mundo de amores Diferenças sociais Palco de atores Vamos só correndo atrás Olha, meu bem não expressa Madeira na pressa Te amo demais Olha, meu bem não expressa Madeira na pressa Te amo demais Luz da vida Luz da vida, criança Viver de família Sem ter que fugir Fugir, fugir Largando a calçada É tudo ou nada Voltando a sorrir Eu quero que essa cidade Acontecer Eu quero muito A alegria e prazer Quero a saudade Muita paz Felicidade Ai, meu amor Abraça a ti Com você Vamos voltar Solta nessa terra Onde o sol de Godalama Minha terra da garoa O universo de emoção Paquera, sampa Alô, paixão Em cada esquina Sempre tem um gavião Um campeão Paquera, sampa Alô, paixão Um campeão Tanto tempo se passou E eles não sabem O que é ser gavião Ah, que bobos Gavião não é aquele Que ostenta apenas Uma camisa Gavião É aquele que torce Torce acima de tudo Com a alma Com o coração Ninguém melhor do que nós Pra falar de você Ninguém melhor do que nós Pra te exaltar sem te esquecer Ninguém melhor do que nós Pra te enaltecer Corinthians O meu mundo é você É você É você Ninguém melhor do que nós Pra soltar a nossa voz Sou gavião E o meu grito é feroz Gavião Que é Timão, Timão Me veja minha graça, meu amor, eu quero essa graça, eu tô de novo, sou caminhão, carnaval e alegria, balança fogo com a nossa bateria, explode, explode galera, de gol em gol, meu time é campeão, na bola com raça, é o couro da massa, tomado com o caminhão, explode, explode. Cadê galera, de gol em gol, meu time é campeão, na bola com raça, é o couro da massa, tomado com o caminhão, mas quando, quando o buraco chegou, seu nome encantou, encantou, contagiou, os quatro cantos do país, o lampião clareou, um grande amor floresceu, realizando este sonho. E assim, e assim nasceu, o sentimento loca, onde estiverem, obrigado por tudo, emoção que irradia, na vitória ou na adversidade. Carnaval e alegria, balança fogo com a nossa bateria Me beija, me abraça, vem meu amor, eu quero essa taça Eu tô vivo, sou de avião, carnaval e alegria Balança fogo com a nossa bateria Explode, explode galera De tudo, meu time é campeão Na bola com raça, fica o puro da massa Tô maluco o caminhão Explode, explode galera De tudo, meu time é campeão Na bola com raça, fica o puro da massa Tô maluco o caminhão Mas quando, quando o buraco chegou Seu nome encantou A voz feita, eu tô contagiou Os patro cantos do país O navião praleou, com grande amor floreceu Realizando esse sonho tão feliz O navião praleou, com grande amor floreceu Realizando esse sonho tão feliz E assim, e assim nasceu O sentimento do homem que te sentai Muito obrigado pelo carinho E a emoção que razia Na vitória é a hora de pesquisar Prava gente Brasileira 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 Longe vai Temor servir Ou ficar Pátria livre Ou morrer Pelo Brasil Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Ga! Viu! Viu! Fiel! Na Gavião Jornal da Saga De dependência O Orde Mas bate as asas Gavião Boa para a liberdade Sou fiel Sou povão Quero igualdade Na sermidade É um sonho universal 500 anos de Brasil No carnaval Mas bate as asas, gavião, bate as asas, gavião Boa para a liberdade, sou fiel, sou povão Quero igualdade, fraternidade É um sonho universal, 500 anos de Brasil, carnaval Vindo a luz, a luz da razão curtiu E atravessou o mar, Jariô em Vila, amiga A esperança dessa terra é libertar Herói convidente, sua morte não foi em vão Simbolou a lealdade contra a opressão O corpo, a luta, em busca de seus ideais Na Bahia o que é que tem? Na Bahia o movimento inflamava Todas as camadas sociais O corpo, a luta, em busca de seus ideais Na Bahia o movimento inflamava Todas as camadas sociais O revoar Lá vem o rei, o rei de Portugal Com a riqueza e a nobreza Pra favorecer a poderosa corte inglesa Abriu as portas para o mundo Trouxe a cultura e o progresso E a caminhão do que é que tem? Hoje canta em progresso e a luta E a luta, vem de ver Vem de ver Em cada canto do país Do meu Brasil Minha paz independente E nossa gente realmente se feliz Vem de ver Em cada canto do país Do meu Brasil Minha paz independente E nossa gente realmente se feliz Oi, bate as asas, gavião Bate as asas, gavião Boa para a liberdade Sou fiel, sou corbão Quero igualdade Fraternidade É um sonho universal Quinhentos anos de Brasil Carnaval Vai estar curtindo o balancê Oi, bate as asas, gavião Boa para a liberdade Sou fiel, sou corbão Quero igualdade Fraternidade É um sonho universal Quinhentos anos de Brasil Carnaval Oi, a luz A luz da razão surgiu E atravessou o mar Rante fiel Carnaval E que margar A esperança Dessa terra libertar Herói, confidente Sua morte não foi, irmão Simulou A realidade Outra opressão E o povo O povo A luta Em busca de seus ideais Na Bahia o que é que tem? Na Bahia o movimento Inflamava Todas as camadas sociais Mas o fim O povo A luta Em busca de seus ideais Rodentinho Rodonhão Na Bahia o movimento Inflamava Todas as camadas sociais Porrevoar Lá Vem o rei De Portugal Com a riqueza E a nobreza Pra favorecer A poderosa Corte inglesa Rodate Abriu as portas Para o mundo Trouxe arte A cumprir o progresso Já gabiões O que é que tem? Já gabiões O que é que tem? Hoje canta em prosa e versos Olha a mensagem Vem te ver Em cada canto do país Do meu Brasil Minha fase independente E a gaviões Tão altaneira Nós temos lá Sua bandeira Um grito em boa Que legal Corinthians Campeão Do Mundial Já Vem Hoje Vem A floração Corintiana A camiões É só alegria Trago amor Trago amor E esperança Nesta odisseia Triunfam Boa Cavião Faz a festa Pro vovão E arrebenta Neste carnaval Trago amor E esperança Nesta odisseia Triunfal Boa Cavião Faz a festa Pro vovão E arrebenta E arrebenta Neste carnaval Iluminando Iluminando A imensidão Foi a imensidão O perfume da magia E sedução Pensamento Pensamento Que paga no infinito É um sonho tão bonito Que conduz a criação Olha a mensagem O pensamento Que paga no infinito É um sonho tão bonito Que conduz a criação Antes Então Então Brilhou o céu Travejado de estrelas Surgeu a terra O sol e o mar E a lua que clareia O teu olhar Da singeleza Enfim A de nascer Um novo ser E com amor Que nasce eternidade Desculturado Pela mão divina De barro de metal O criador é obra Prima Desculturado Pela mão divina De barro de metal O criador é obra Prima E porém Porém Ai porém A humanidade Descresou Todo o poder Do criador Que a castigou Com piedade Uma nova era Floreceu Brotando a felicidade Traga o amor Traga o amor E esperança Nesta odisseia Triunfal Boa Cabião Vai dar festa Pro vovão E arrebenta E arrebenta Neste carnaval Traga o amor E esperança Nesta odisseia Triunfal Alô minha bateria Boa Gavião Faz a festa Pro vovão Arrebenta Neste carnaval Iluminando Iluminando A imensidão Oi a imensidão Com perfume da magia E sedução O pensamento O pensamento O pensamento Divaga no infinito É um sonho tão bonito Que conduz a criação O pensamento Divaga no infinito É um sonho tão bonito Que conduz a criação O pensamento O pensamento Brilhou o céu Divaga no infinito Que parou de mesão O criador É um sonho tão bonito O pensamento Todo poder do criador Que acastigou Com piedade Uma nova era Floresceu Gostando a felicidade Traga o amor Traga o amor E esperança Dessa notícia É triunfão Boa Noi a imensidão Faz a festa pro vovão Obrigado pelo carinho Por vovão E a mesma Neste carnaval E a mesma Que eu te vejo